Santa Catarina está investindo no aumento de seu efetivo. Mais 465 policiais militares já estão nas ruas combatendo o crime. Outros 465 policiais estão sendo capacitados e em breve também estarão auxiliando a população. E com a aquisição de novos equipamentos e viaturas, Santa Catarina ganha mais segurança e você mais proteção. Quando precisar da polícia, ligue 190. Governo de Santa Catarina.